Anvisa, aprova a vacina É de um falcão, rei da cacibir, rapaz E eu não quero nem saber se é coronavaca Ostrogonofe, eu não quero nem saber Eu quero é me imunizar, rapaz Lasca! Já tô na fila, já tô na fila Me avisa se é hoje ou se é amanhã Que eu vou tomar nem que for no bumbum Me avisa se é hoje ou se é amanhã Que eu vou tomar nem que for no bumbum BUM 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 TANG TAB Boa anta, boa anta, boa anta, boom 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 boom, boom, boom tank set Eita, graças a Deus a vacina chegou aí Avisa aí no dia que tá dando aí, comigo nem na dose não Eu tomo logo aí no verdade, viu? Eu vou com o rei da raça e vimos Eu vou beber na boca do lixo, no dia que tem, conde